O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Galera, estamos chegando no final da geração atual, no final do Playstation 4, do Xbox One e agora a única coisa que a gente fica pensando é na nova geração de consoles. Como que vai ser esse novo Xbox Card e como que vai ser o novo Playstation 5? Pois bem, senhoras e senhores, apesar de todos os debates sobre capacidade de gráficos, de como bem ele vai rodar, hoje o debate vai ser pela primeira vez do visual do Playstation 5. Senhoras e senhores, foi finalmente revelado a primeira imagem oficial do design, do visual do Playstation 5. E meu Deus do céu, é feio bagarai. Galera, quem falou com vocês é o Lionel Central e agora é o White. Vamos mostrar pra vocês todas as informações e detalhes sobre o design do Playstation 5. Meu amigo, que coisa feia, que coisa horrorosa. Pelo amor de Deus, não é possível que esse é o design final, velho. Então, galera, a gente tá falando de uma imagem de um dev kit, né? Que já é o Playstation 5 montado pros desenvolvedores fazerem os jogos. E como a gente tá vendo aqui, ele é bem esquisito. A gente espera muito que eles mudem isso aqui até o lançamento, né, Lionel? Exato. A gente vai explicar tudo pra vocês, os detalhes. Mas antes de mais nada, eu te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central. Nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia e o outro às sete da noite. Então clica no sininho assim você não perde nenhum upload, fechou? Also, eu queria te pedir desculpas pela minha voz, pro tá meio rouco, meio esquisito. Eu passei uma semana off porque eu peguei uma gripe violenta, uma dor de garganta. Então eu perdi a minha voz, galera. E aí, por sinal, o White tancou aqui o canal sozinho por uma semana. Então, White, valeu mesmo, você é muito foda, cara. Nada, mano. A voz tá boa, cara. Dá pra entender que tá de boa. E obrigado a todos vocês que mandaram suas mensagens de carinho e amor nos últimos vídeos. Agradecendo a minha volta e me mandando melhores. Então, muito obrigado a todos vocês por tudo. Vocês são maravilhosos. Sério. Próximos dias que tá passando aí, eu devo ficar melhor e voltar ao normal, beleza? Mas então, galera, vamos entender, né, como que vai funcionar esse novo PlayStation 5. Mas antes, vocês já conhecem a Majestuza Store? A Majestuza é gamer e aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos. Olha só essa coleção de inverno. Tem blusa do Spider-Man, Resident Evil e muito mais. A loja toda tá com frete gratuito. Então, checa o link na descrição pra conhecer a Majestuza Store, beleza? Galera, foi divulgado, né, imagens da patente de design do PlayStation 5. Isso foi um vazamento, mas o mais importante de tudo. A gente vai explicar porquê, mas foi confirmado. Confirmado por desenvolvedores que sim, a imagem que a gente vai mostrar pra vocês agora é sim do PlayStation 5. Então, galera, vamos mostrar agora, confira a primeira imagem do PS5. Olha que coisa horrorosa, mano. Vamos começar vendo que, primeiramente, ele tá gordo pra caralho. Ele tá muito esquisito, ele tá, tipo, sei lá, mano, ele tá meio esquisito e, tipo, tem um V gigante no meio que seria referência ao 5, né? Um V romano, um 5 romano. Então, tipo, cara, sei lá, é tanta coisa bizarra, tanta coisa esquisita que eu só consigo parar pra pensar, meu Deus, que console feio, velho. Sim, questão de design, né, talvez, se tem esse V, eles pensaram tanto na questão do 5, na minha opinião, mas também tá na matéria da patente também nessa questão de dizer que é possível que os desenvolvedores queiram colocar os kits, né, os developers kits, um em cima do outro e, mesmo assim, o console ventile. Então, eu não sei por que diabos as pessoas iam querer colocar três kits um em cima do outro, mas é uma opção, pelo que parece. Então, cara, é isso, velho. A gente percebe que ele é bem grande mesmo, como você disse, mas, geralmente, esses kits, Lion, eles fazem mudanças depois no final. Porque se a gente pegar o dev kit, por exemplo, do Xbox One X, desses consoles, eles sim recebem melhorias depois, mas eu não sei se vai ter tantas melhorias assim e tantas diferenças. Pode ser que eles modifiquem algumas coisas, talvez fique menor, não sei, mas pode ser que venha assim, velho. E, mano, isso aqui é bizarro, velho. Provavelmente, porque, cara, isso daqui seria um kit de desenvolvedor, né, seria uma versão modificada, especial, do PlayStation 5, e que é enviada para estúdios para que eles possam utilizar esse console para produzir os jogos da nova geração. Isso daqui é confirmado, isso daqui é oficial, porque o desenvolvedor da Codemasters, o estúdio que está trabalhando nos jogos da Fórmula 1, o desenvolvedor Matthew Stott, foi no Twitter e confirmou que essa imagem que a gente está vendo é, sim, do kit de desenvolvedor que eles têm no escritório deles agora. É uma patente da Sony mostrando o PlayStation 5 em questão de desenvolvimento, em questão de kit de desenvolvimento, ou até, talvez, o próprio design final do console. Isso foram palavras dele, ou seja, está confirmado que, agora, diversos estúdios pelo mundo têm isso que vocês estão vendo lá com eles para trabalhar, e talvez, de acordo com ele, talvez seja, inclusive, o design final. Talvez porque kits de desenvolvedor normalmente são versões especiais, únicas, modificadas, que não têm necessariamente a ver com o visual final. Por quê? Porque, cara, pode vazar, alguém pode ver alguma coisa, e aí eles deixam uma máquina esquisita e feia na mão dos desenvolvedores, e é o produto que nós, consumidores, vamos receber, pode ser algo diferente. Entretanto, também é sempre uma possibilidade que esse seja o design final do console, a gente não sabe. Tanto é que, você vê a imagem, está escrito ali, Sony PlayStation 5, patente de design, feito pelo Yoshihiro Otori, que ele é um desenvolvedor da Sony. Ou seja, acaba sendo uma possibilidade de qualquer maneira, né, White? Sim, e eu vou colocar na tela aí, Lion, depois na edição, até mandei para você também olhar agora, nesse exato momento, eu mandei o dev kit do Xbox One X, e você percebe que ele é muito parecido com o produto final do Xbox One X, e embaixo eu mandei para você o developer kit do PlayStation 4. Olha só como era diferente do Play 4 quando lançou oficialmente para as pessoas, para o público. Então, pode ser que a Sony tenha feito aí um dev kit totalmente diferente do que vai ser o produto final, cara, porque o do Play 4 era totalmente esquisito também. Sim, é uma situação diferente, né? Por exemplo, no Xbox foi parecido, no PlayStation não tanto, né? Mas existe sempre a possibilidade. Cara, sei lá, eu só consigo olhar para isso e pensar o quão feio, o quão ridículo, né? Porque a galera da gringa já falou isso antes, né? A gente vê nos comentários da gringa, e provavelmente vocês também vão falar, porque, tipo, cara, ele é muito gordo, ele é, tipo, arrojado, ele, tipo, tem umas entradas onde não faz sentido. Eu vou dar uma opinião não muito popular. Eu gostei do V, só que eu achei muito grotesco, sabe? Muito na cara. Se fosse um negócio menor, talvez seria legal. Eu achei muito esquisito, cara. Tipo, não sei, você viu os designs do PlayStation 4? Ele é tão cheio de bordas, ele é reto, eles são cortes bonitos, sabe? E esse daqui, tipo, ele, sei lá, mano, parece, sei lá, um... Aquela coisinha lá da Sky, aquela coisinha da NET, tá ligado? Parece um roteador de televisão, sei lá. É, tipo, não me parece um console de fato. Sem falar que tem um monte de conexões, um monte de entrada de cabo. Parece um projetor, não parece? É, parece... White, parece um projetor de vídeo. Parece um projetor de vídeo, é. Exato. Só falta colocar uma câmera ali na base do V, né? Mas, mano, como é feio! Então, assim, eu acho que como todo mundo tá falando que é muito feio, todo mundo tá falando que é muito horroroso, gordo, né? Fora de cogitação e imagina que isso daqui é o console final, muitas pessoas estão acreditando que eles vão mudar, sim, o visual. Até porque é um kit de desenvolvedor. Mas, cara, isso só me faz pensar. Mano, quem parou pra pensar que isso seria um bom visual pro PlayStation 5, tá ligado? Tipo, porque você pega ali o kit desenvolvedor do PS4, do Xbox One. Cara, são até que decentes, são tipo o mínimo, do mínimo, tá ligado? É, o do Xbox One X que a gente viu aí na tela é igualzinho. É um quadrado. É que também o Xbox não tem muito mistério, né? Xbox é uma caixa. Uma caixa X. O console do Xbox já é padrão, então o dev kit não tem por que eles fazerem um triângulo, tá ligado? Então já é meio que já tá feito. Mas o do PlayStation, até o do Play 4 é um pouco diferente, parece até, sei lá, uma máquina de xerox, tá ligado? Eu não sei. Mas esse aqui, realmente, cara, é bem esquisito. E eu acredito que mesmo com... Talvez eles possam ter feito desse tipo pra, sei lá, ter um... Como é que eu posso dizer? Quer dizer, comportar ali as peças de uma forma, enquanto eles trabalham no produto final pra deixar mais bonito, talvez. Só que é meio estranho, né? Porque geralmente, ainda mais agora que já tá muito perto do lançamento, que a gente especula aí pra anúncio agora no começo de 2020, já era pra ter alguma coisa um pouco mais elaborada, né? Sim, tipo, eu acho que o mais estranho pra mim, White, é que assim, você vê as imagens de kits desenvolvedores, eles são brutos, são não terminados. E o que a gente tá vendo aqui nesse kit desenvolvedor... É muito bem trabalhado. É uma coisa trabalhada, é feia pra caralho, mas, mano, tem muita entrada, tem muita curva, dá pra ver que é um pedaço de plástico modelado, entendeu? Então, tipo, mano, por que que os caras tiveram tanto esse trampo pra fazer um dev kit horroroso desses, que não é o design final? Entende? Me deixa com uma pulga atrás da orelha, que talvez, de fato, este seja o PS5. Talvez eles precisassem fazer desse jeito, por causa, talvez, da questão de ventilação, porque, tipo, o V é a ventilação e aquilo dos lados, pra mim, também é a ventilação. E a gente não tá vendo atrás, mas atrás deve ter alguma coisa com ventilação também. E questão também de USB e tal, deve tá tudo atrás, né? Ou o HDMI ali na frente, não, ele não pode ser, parece uns botões ali na frente, né? Atrás que deve ser a questão de HDMI e tal. Então, assim, velho, eles podem ter feito mesmo pra questão de ventilação. E a gente não sabe do produto final ainda. Não sei, velho, é esquisito, a gente só vai saber mesmo quando eles anunciarem finalmente. Mas essa é, oficialmente, a primeira imagem do PS5 que eles estão usando nesse exato momento. Tá muito feio. Na boa, velho, eu espero que eles mudem isso, velho. Porque se for esse produto final, meu amigo, dá vontade de tampar ele. Parece uma nave espacial, velho. Dá vontade de tampar, botar um, sei lá, um paninho por cima pra tampar essa feiura, essa coisinha horrorosa. Mas, olha, é o que eu falei, é o que você falou, por sinal, né? A gente vai ter que esperar agora, nos próximos meses. Tem uns comentários muito bons nas matérias, é tipo, é como dizem, o importante é ter saúde. Mano, tá todo mundo esculachando o bichinho, velho. Eu tô curioso pra ver uns comentários desse vídeo, porque não é possível que alguém vai defender isso daqui, mano. Porque, na boa, ficou muito feio, muito feio. Mas falando em comentário, qual que é a sua opinião em relação a esse design oficial do PlayStation 5? Você acha que vai ser o design oficial final? Você acha que eles vão mudar? Você acha que é fake? O que você acha que vai acontecer? E o mais importante, se você gostou, deixa o seu feedback mais honesto possível nos comentários. E bora ver o que vai sair. Vai sair um monte de perna, né, cara? Eu quero ver os memes que vocês têm pra soltar. Galera, de qualquer maneira, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Se você não perde nenhum upload aqui da central, beleza? Galera, quem falou que vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu.